Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal dessa vez, e estamos aqui jogando Hide and Seek Extreme pessoal, esse joguinho é um joguinho que está sendo um mapa gigante né, será selecionado um mapa e vai ser selecionado um jogador, esse jogador ele tem que procurar o pessoal um mapa gigante pessoal, temos aqui a loja né, para vocês comprarem aqui alguns personagens, temos aqui que não custa no robux, como esse Yes, que é um especial, temos aqui a provocação né, eu já tenho essa aqui, mas vocês já vão conseguir essa aqui que é livre né, ela vai ser binary, também tem esses aqui, os pets né, eu tenho aqui esse aqui, mas eu não uso, porque tem uns bugs aqui que eu descobri, é muito legal, vai ser aqui selecionado um mapa né, e pessoal, eu trouxe aqui um amigo junto com a gente, eu trouxe aqui o macaquinho do crime pessoal, mas tá, esse mapa aqui será a cozinha né, vamos ver quem que será aqui o impostor, vamos dizer assim, dá até para vocês verem ali que eu estou ali agora com o nosso amigo, agora é o nosso amigo que vai estar aí nos seguindo em todas as nossas aventuras, Jeremias, o macaquinho, então vamos fazer aqui, começou aqui um mapa pessoal, tem vários truques para cada mapa desse daqui, então começou, começou pessoal, agora a gente tem que esconder, enquanto isso aqui tem um cara que tá aqui congelado, pessoal que costuma chegar aqui e ficar mandando isso aqui ó, tipo, eu tenho essa aqui a minha habilidade, mas vamos descendo, porque a gente precisa se esconder, então vamos indo aqui pessoal, tem esses locais aqui, também subir ali em cima, mas tá, tem trapia, tem um teleporte aqui, vamos entrar aqui, parece que pessoal entra aqui pelo ralo, e saíram aqui em cima, então vamos ver aqui, eu vou aproveitar e vou mostrar aqui um local bem legal para estar aí se escondendo, principalmente nesse mapa aqui, pessoal, eu encontrei um montão de bugs, eu tava jogando com um amigo meu, ele entrando ali nas coisas, tentando bugar, tentar sair do mapa, a gente encontrou vários bugzinhos, então eu vou estar aqui mostrando aqui para vocês pessoal, então vamos indo aqui, não se esconder aqui do cara, e dá para vocês espectarem ele, ele está aqui preso né, então vou fazer o que? Dá para vocês chegarem até o fim, que é uma boa escolha, mas o que eu faço? Eu tinha visto aí uma menina fazendo isso aqui, você vem aqui, ah ele está ali ó, tá vendo? Dá até para me ver ali em cima, vem aqui, pula, vocês pulam aqui, ai quase, quase chegando ali, eu tinha que mirar ali no local certo pessoal, mas tá, passando aqui pelo fogão, vocês verem que eu passou ali, uma colher né, e normal dá para a gente expectar se ele está próximo, não está próximo, isso é maravilhoso, vamos lá aqui né, tem essa base de flor, acho que ele é invisível pessoal, dá para passar, esse é um jogo bem legal, recomendo se vocês estarem começando a jogar Roblox, querem entender como é que joga, eu não sei se aqui é um bom começo para algumas pessoas, que agora eu entendo que o pessoal nem joga mais os mapas que eu gostava mesmo de jogar, ou talvez na minha mente seja bem diferente de vocês né, quando eu jogar outro mapa, mas é uma boa recomendação, a mesma coisa do Natural Disaster e outros aí, todos esses jogos antigos são sempre os melhores, pensem assim, como esse jogo aqui, esse jogo aqui vamos dizer assim, antiguinho, 2017, ou talvez até mais, mas tá, vamos encontrar aqui, o local, é aqui nesse localzinho aqui, será que tem mais gente ali? Tem muita gente, uns amiguinhos ali, mas a gente não vai junto com eles, vamos indo aqui, ai consegui, consegui aqui chegar, eu acho que esse aqui não é nenhum bug, porque eles já deixaram uma moedinha aqui para quem chegar, e daí vamos aqui nos esconder aqui nesse local, vamos expectar aqui o cara, vamos ver o que eles vão estar aqui fazendo a sua vida, ele tá indo atrás das moedinhas, mas eu acho que ele não achou ninguém, ah não, acho várias pessoas ó, o pessoal fica com brilho, dá para vocês escolherem só esse aqui então, tipo, eu não quero ser essa mulher aqui, você pode simplesmente trocar ali para outro cara, tem outros aqui, deixa eu mostrar aqui na loja, dá para vocês escolherem esse aqui, tem aqui os dois que já estão de graça, tem aqui esse daqui que é 50 Robux, mas, não sei, eu não vou comprar ele né, porque é só para o jogo mesmo, acho que esse jogo talvez nunca seja atualizado, mas tudo bem né, ele está aqui, ou o cara só dá uma olhada ali no Roblox Studio, muitas vezes aparece, eles só entram mesmo, abrem um projeto para ver algumas coisas, ai simplesmente saem, se você ver vários mapas, o pessoal está tudo offline, mas vai aparecer ali, o mapa foi atualizado há um ano atrás, tudo bem, 2019, 2019 não, 2020, mas o que que tem no mapa agora de frente, tem nada, ixi, tá próximo, pessoal, esse negócio aqui de Studios Away é um negócio onde mostra aqui onde as pessoas estão, vamos dizer assim, onde o cara está, então está todos esses negócios aí, esses quilômetros perto de mim, quando isso chegar tipo a 180 e não tiver aqueles outros negócios, já sabe, o cara está muito próximo de você, ele já saiu de perto ó, vai, já vai aumentar aqui as coisas ó, e não quer dizer que estava baixando né, está aumentando, tudo bem, vamos aumentar aqui, o legal tem aqui, 519 créditos pessoal, os créditos é a moedinha do jogo, dá para vocês comprarem aqui outras coisas né, como eu comprei aqui essa provocação aqui que é o FlyStyle, dá para vocês comprarem aqui as coisas, tem uns aqui bem caros, e outras coisas aqui no tipo, tem dinheiro né, mas o dinheiro nem precisa, eu joguei só para diversão mesmo, não precisa tipo, ah, vou fazer uma série toda, tentando conseguir esse negócio aqui, porque vocês já conseguem há muito, há muito tempinho né, só jogando ali, então vamos continuar aqui né, trouxe aqui o nosso amigo Jubileu para essa aventura né, Jubileu está sempre presente nessas aventuras pessoal, o Jubileuzinho, temos aqui também ó, água, bambu, temos aqui agora o Jeremias, Jeremias pessoal, o Cocô ainda vai voltar, mas ele não quis vir para cá pessoal, infelizmente, ele disse que queria voltar em outro vídeo, que estava muito difícil de fazer essa viagem, que ele viu que tinham, que os ratos estavam, as ratazanas mutantes estavam atacando os Cocôs que estavam passando pelo esgoto, então tudo bem, vai ser a cozinha de volta, eu vou pular o mapa até ser outro né, que não dá toda hora ser a mesma coisa, ok, já voltei aqui, Harding, esse aqui é Xtreme, é o nome do jogo feito pelo Team77, mas tá, vamos ver quem que será aqui, eu quero que seja selecionado para continuar, que não seja eu pessoal, depois eu talvez mostre para vocês, mas pessoal, quando vocês sejam o pessoal que vai estar aí, indo atrás das pessoas, vai estar trocando de skin, então não vai ser só skin, ok, começando o jogo, qual que será o mapa, qual que será o mapa, pronto, começou, esse mapa aqui tem um truque milenar pessoal, é o quarto do Ethan, qual que é o truque dele, vamos pegar aqui essas moedinhas rapidex e vamos fazer o truque desse mapa, tem até uns livros aqui, Capitão Cueca, olha, que esconderijo bom, esse cara aqui é inteligente, mas acho que ele vai ser pego de primeira, então vamos subindo aqui nesse laptop, tem aquele localzinho ali que é um bom, o que eu posso estar em se escondendo, mas esse localzinho aqui é um local milenar que deve ser mostrado aqui, isso tem que ser falado pessoal, vamos vindo aqui, vem aqui mais livros do Capitão Cueca, tem esse outro livro aqui, nesse livro aqui pessoal, se vocês tocarem nele, ele vai começar a te jogar para cima, então o que você está fazendo, você vem aqui e pronto, chegamos aqui, vamos aproveitar e vamos pegar aqui algumas moedinhas aqui para a gente conseguir mais esses créditos tudo aqui, não é moeda né, crédito, e daí vocês vão fazer o que, vocês vão vim aqui nesse local e vão aqui dentro, entro aqui você já está seguro, ninguém mais vai estar te encontrando, ó pessoal, e se vocês quiserem vim por aqui um jeito mais rápido, ou é vocês viram a gente deixando desse jeito, ou tipo tá assim desse jeito, você vem aqui e pronto, a menina tá bem longe de mim ó, dá nem para ver, aquele cara deve ter visto onde é que eu estou, e tá tentando ele subir ali em cima ó, subiu ele, deixa eu ver esse nosso amigo aqui, um salve para vocês aí, que infelizmente vieram aqui me atrapalhar, mas tá, vamos indo aqui, ver o que ela está fazendo, qual que será a estratégia dela, ela vem aqui para esse local né, ela viu o teleporte, vai se teleportar, vamos ver o que ela vai fazer agora, praticamente nada né, ela está procurando né, que vocês esperam que uma pessoa que está procurando, vai estar fazendo, vai procurar, esse mapa aqui tem uns truques bem legais, aquela porta ali é uma porta invisível, dá para vocês esconderem ali, eu tinha jogado aí com um amigo né, ele estava indo atrás de mim, daí eu me escondi ali, meu Deus do céu, nunca me encontrou, nunca me encontrou, eu vou te encontrar, ele encontrou todo mundo, foram mais três pessoas que conseguiram sobreviver, foi uma menina ali que eu segui para descobrir esse segredo e outro cara, mas ele vasculhou o mapa inteiro, era para ele ter me encontrado, mas não né, ele não encontrou, então vamos continuando aqui né, parece que nossos amigos se cansaram, uma coisa que eu gosto muito de fazer é empurrar eles aqui, então tá aqui esse cara, ó, se vocês virem em primeira pessoa, dá para vocês empurrarem, ele não caiu, mas quase caiu né, problema nesse pulando aqui que nem uns bichos que não dá muito certo não, aí pessoal, se você tiver desalinhado, se vocês tiverem esse negócio aqui ó, dá para vocês entrarem facilmente, em alguns buracos aqui né pessoal, mas tudo bem, meu Deus do céu meu filho, tem um cara ali atrás, como é que tu não viu, ele é cego esse pessoal, é cego, é cego meu Deus, eles encontram o pessoal que está mais escondido, mas não encontram o cara que está em cima deles, eu acho estranho pessoal, eu acho muito estranho isso aqui, o macaquinho do crime né, vamos apelidar ele de macaquinho do crime, porque olha a carinha dele, olha essa carinha de um criminoso de bananas, olha essa cara pessoal, dá para a gente ver atrás dos óculos dele, que ele tem algumas coisas ó, ele tem aqui os olhos é claro, qual que é um macaco que não tem olhos? vamos ver se a gente consegue ver, não consigo dar zoom, ah, consigo ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, não consigo mostrar, mas nossa macaquinho do crime, tem outra face, ele só esconde aqui os olhos dele né, com esses óculos escuros, que deixa ele bem mais bonito, já está acabando aqui o tempo, vamos dar uma olhada que vai estar com o desenho aqui né, quer dizer né, certamente que o pessoal aí que está indo atrás das pessoas vai sempre estar aqui parado pessoal, tem ali também um buraco ali pessoal, a casinha de rato, mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue subir ali em cima, os nossos amigos já deram, já se despediram, não dá para subir aqui em cima? realmente eu acho que não dá pessoal, não fiquem tentando toda hora que vocês não vão conseguir mesmo, é muito difícil, e se conseguir, manda uma foto aí e fala para o mundo todo que você foi a primeira pessoa a conseguir subir aqui em cima, mas é muito difícil pessoal, não sei se é para o pessoal do computador, mas pelo que parece é bem difícil, pronto, ai, vamos ver onde é que eles estão, e está bem longe de todo mundo, ela conseguiu achar muitas pessoas, 14 de 4, então foi muito boa essa pessoa aqui, mesmo que ela tenha esquecido um cara que estava atrás dela, mas tá, os melhores mapas pessoal, os mais bugados é o sótão, esse quarto do item e alguns outros aí, o workshop nem tanto, mas tem uns aqui que são muito bugados, a mesma coisa dos aqui, vai ser o quarto do item de volta, eu vou sair do servidor porque é sempre o mesmo mapa, não sei porquê isso, vamos ver aqui quem será aqui, vamos jogar aqui de volta, Rarisk Extreme, vamos entrando aqui no nosso querido amigo mapa, será que é o mesmo servidor, eu acho que não né, acho que talvez não seja, eu espero né, é o mesmo servidor, é o mesmo servidor pessoal, mas também tem alguns outros locais aqui nesse mapa, não é só aquele cantinho ali que eu tinha mostrado para vocês, tem aqui, dá para vocês subirem as escadas, mas são os locais que eu mais gosto de me esconder, eu tenho aqui aquele local, se vocês descerem aqui ó pessoal ó, essa gaveta também é um bom local, como eu tinha dito, no local vocês vêm para ali, daí tem um teleporte lá para o outro lado ó, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, como é que vocês podem estar aí se escondendo nesse local, e também naquela outra gaveta ali, é um bom local, aí como é que eu não vim para lá né, porque eu vou mostrar aqui para vocês esse local aqui, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de usar aqui esse negócio, essas escadas aqui, uma recomendação, tem uns joysticks, algumas coisas aí que vocês estarem usando ó, subimos ó pessoal, a gente subir aqui em cima, e outra tática aqui também, é só vocês simplesmente verem aqui, começarem a descer né pessoal, olha isso aqui, eu acho que esse brinquedinho deve existir mesmo, depois eu tomando no catálogo, eu achei ele muito bonitinho, mas eu acho que é muito difícil, tanto que se você pesquisar pinguim no catálogo, você não vai encontrar basicamente nada, só duas roupas do mesmo criador, que deve ter copiado e feito de volta, para tentar ver se encontrava mais pessoas, mas tem aqui esses pinguins aqui bem bonitos, se você pesquisar pinguim, escrever em inglês, você pode escrever em russo, você pode escrever em chinês, mas você não vai encontrar isso aqui, que imagina se russo, você não vai encontrar, imagina essas línguas que você não vai encontrar mesmo, mas eu dou uma olhada aqui, tem aqui também um mini, tem aqui esse consolezinho aqui, deixa eu ver se tem algo nessa planta, é sempre bom você descobrir novas coisas, que esses novos aqui são repletos de coisas legais, depois eu dou uma olhada aqui, olha que legal isso aqui, tem um livro aqui aleatório, temos aqui um meme da banana, que já foi esquecido há muito tempo, e parece que tem um amigo aqui que se escondeu em um local muito legal né, ele deve daqui ficar né, sabe o que eu faço pessoal, muitas vezes tem um pessoal que ele fica assim tipo nesse cantinho aqui, e eu simplesmente começo a empurrar, empurrar, empurrar e cai né, mas tá, vamos ver um mapa aqui diferente, que esse aqui é o mesmo mapa, olha pessoal, uma coisa, imagina que você perdeu a partida, ou você simplesmente acabou tipo vamos dizer assim, é, você vamos dizer assim, morreu né, você pode estar aqui expectando o pessoal ó, então tem aqui esses caras né, dá pra você ver todo mundo, isso aqui é uma coisa bem ruim, mas por que isso aqui é ruim? porque tem gente que fica aí em cal, fica dizendo as coisas onde é que o pessoal tá, isso é muito chato né pessoal, isso aqui tem muita gente que gosta aí de estragar os jogos, só na maioria dos jogos são todos estragados com o tempo, tudo pessoal, tudo que fica famoso é tudo estragado, um exemplo aqui, não só essas coisas, o pessoal jogando a manga, de cal, como até vocês verem em outros jogos, principalmente os vídeos, também os jogos aqui do Roblox, que o pessoal tudo faz tipo, ah, escapando do Minion gigante, o Minion virou sucesso, vai fazer agora um escapando do Minion gigante, mas aquele lobby é a mesma coisa de uma farm, eles fazem um negócio aleatório ali, você cai ali dentro, quando você terminar aquele lobby, você vai simplesmente ser teleportado pra outro lobby, pra dar uma visita pro cara, se vocês terem uma ideia, ó pessoal, e também o cara que tá aí procurando, ele sempre tem essa habilidade que ele joga uma cola no chão, se você cai em cima né, que é bem provável que você não cai em cima, porque você vai cair em uma cola que está aí no local do mapa né, mas tá pessoal, vamos agora esperar, o legal é que ele também mostra aqui, quando você sai do jogo, quando você entra no jogo aqui, o ladinho tem aqui ó, rua 738, sai do jogo, Carolina 23, Melissa Mel, 2013, has joined the game, olha o Sonic aqui tá falando, o legal é que dá pra vocês simplesmente, pro pessoal também prevenir esse negócio de o pessoal dizer, dizer onde o pessoal tá, tem aqui ó, só pra quem tá morto, tem o chat, se você tá vivo, o chat não mostra, mas tá, vamos ver aqui onde é que o pessoal tá né, alguns pets aqui, algumas coisas, mas tá, meu Deus do céu, aqui ó, esse daqui, mas eu li outra coisa o nome dessa menina aqui, e li o nome de uma coisa aí, bem estranha, Coronga, mas não é, não é, ok, não é o Coronga, muita gente que faz esse negócio aí, pega o nome do negócio e começa a colocar esses nomes aí, pra tentar chamar atenção, atenção, vai chamar atenção de ninguém, amigo, mas tá, vamos esperar aqui, acabou que a partida apareceu que era ali né, que fez aí os negócios né, conseguiu ali, e pronto, vamos ver aqui, quem será aqui o próximo mapa pessoal, tem uns mapas bem legais e uns mapas bem chatos, como que tem o caso do, tipo, o mapa, meu Deus do céu, só esse mapa, ok pessoal, vamos continuar aqui, eu espero que seja eu, pelo menos pra continuar o vídeo aqui, eu não aguento mais, eu esperei a partida toda pra ser, só vai ser um mapa, ok, tudo bem, só vai ser um mapa, eu não vou poder mostrar nesse vídeo, mas vamos continuar aqui né pessoal, que tem muita coisa que a gente pode estar aqui fazendo pessoal, vamos ver aqui, outro local que a gente pode estar aqui se escondendo, além desses outros aqui, eu queria muito subir ali em cima ó, tá vendo, nesse localzinho aqui, ah, que local escondido, descobriu aqui um local muito legal, tudo que é legal, é legal né, isso faz sentido pra vocês? com certeza deve fazer, porque tudo que é legal é legal né, faz um pouco de sentido, isso faz um pouco, com certeza né, tudo que é legal é legal, vamos continuar aqui, eu acho que dá pra gente subir ali em cima, e vamos tentar esconder em outro local pessoal, não consigo aqui entrar em outro mapa, então é só, vai ficar pra outro vídeo né, eu tento ter que esconder aqui, mostrar esses esconderijos, maravilhosos aqui pra vocês, que a gente descobriu, mas tá, vamos tentar aqui bugar aqui pra dentro e pronto, isso aqui, entra aqui, entramos nesse local aqui, queremos subir ali em cima, deixa eu ver, tem também um buraco aqui de rato pessoal, vamos tentar desborrar esse buraco de rato, vou mostrar aqui pra vocês, não é um melhor local, mas esse aqui é um pior, é que alguma hora você vai descobrir que tem um buraco de rato aqui, mas tá, vindo aqui, olha o buraco aqui do rato, dá pra pegar aqui, tinha um ratinho pessoal, eu tinha visto, ratinho bem legal, o nome dele era o ratinho, tinha um lowe, mas tá, vamos ver aqui, a gente pode querer aqui ficar espectando o cara, se ele vai chegar perto, tá aqui o panda aqui, mas ele deve estar provavelmente pensando na vida dele, o que ele deve fazer né, como é que vocês perceberem aqui ó, ele deve estar pensando, nossa o que eu devo fazer na minha vida, será que eu devo subir umas escadas, será que eu devo fazer o que, eu não sei o que eu vou fazer, amigo tá tudo bem com você, se tem algum problema, algo assim do tipo, só me dizer, ok, vai, ele tá indo, isso é bom, tem um cara ali atrás de você, é bom que você olhe pra trás né, eu acho estranho que eles colocam sempre esse nome, isso mano, eu acho que esse cara aqui não vai nos deixar nenhuma partida, nenhuma partida um pouquinho répica né, porque a gente sabe que ele não vai encontrar basicamente ninguém, então vamos continuar aqui andando, a Julia que veio comigo né, nossa amiga aqui, um salve pra você, se você estiver vendo esse vídeo, certamente que ele não vai estar vendo, mas esse local aqui, é um local maravilhoso, eu até falei pro meu amigo ali não dizer que o local foi esse, mas tá, vamos nos esconder aqui, que é um local muito legal, aproveitem já e deixem o like pessoal, sei que vocês não gostam de dar o like, sei que é normal né, todo mundo não gosta de dar o like, é que eu sei como é que é pessoal, porque eu nunca dou like em nenhum vídeo que eu assisto, isso mesmo que você tá escutando, nunca dei um like em quase nenhum vídeo, é claro que eu só dei um like pra, vamos ver assim, testar alguma coisa, o pessoal dizia, se vocês deixaram o like no vídeo, essa tal coisa vai acontecer, eu fui testar, vamos ver se isso mesmo acontece, já é Elvis, já é Elvis, corre, ele descobriu, ele descobriu, será que ele não atacou aquela pessoa? se esse cara aqui não tiver, não tivesse atacado, tudo bem, vai ficar muito triste, mas tá pessoal, então vocês que vem vindo, eu espero que vocês tenham gostado, e fui, tchau pessoal!